Os caixotes de feira, inicialmente concebidos como recipientes práticos para transportar e armazenar produtos agrícolas, tem se destacado como alimento versátil e ecologicamente correto no mundo do paisagismo. Cada vez mais, os amantes de jardinagens estão adotando esses modestos caixotes de madeira como uma maneira inovadora de criar espaços ao ar livre encantadores e sustentáveis. Os caixotes são excelentes para a jardinagem devido a sua durabilidade estética rústica e capacidade de retenção do solo. A sua estrutura aberta permite uma boa circulação de ar e drenagem, tornando-os ideais para o cultivo de uma variedade de plantas, desde ervas e vegetais até flores e suculentas. Além disso, sua mobilidade faz clicar a reorganização do seu jardim, conforme necessário, permitindo assim uma flexibilidade criativa. Outra aplicação popular dos caixotes de feira é a criação de canteiros elevados e camas de jardim, empilhados horizontalmente e preenchidos com solo nutritivo. Esses caixotes proporcionam um ambiente de cultivo elevado, que é fácil de acessar e cuidar. Além de reduzir a necessidade de se curvar, esses canteiros elevados também podem ajudar a proteger as plantas de pragas e doenças, proporcionando assim um ambiente mais controlado e saudável para o crescimento. Com toda certeza, os caixotes de feira oferecem uma maneira criativa e sustentável de adicionar beleza e funcionalidade aos espaços ao ar livre. A sua versatilidade e durabilidade tornam uma escolha popular para jardineiros de todos os níveis de experiência, enquanto a sua estética rústica e ecológica os tornam uma adição de bem-vinda a qualquer jardim. Portanto, da próxima vez que você estiver planejando um projeto de paisagismo, considere incorporar caixotes de feira para criar um espaço ao ar livre verdadeiramente único e sustentável. E aí, o que você achou dessa seleção de ideias? Espero que elas tenham te agradado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Bom, já vou ficando por aqui e aguardo por vocês no próximo vídeo. Então, te espero lá. Fiquem todos com Deus e tchau.